Minha gente, voltei com mais um vídeo do Segunda Mão. Eu confesso para vocês que eu já estava com saudade dessa série. Porque eu arrumo as coisas velhas, né? Vou guardando, esperando o momento de reformar e olho para elas todo dia. Então eu sinto ainda mais falta de gravar os vídeos. E o curioso é que normalmente esses vídeos da série Segunda Mão são feitos com objetos que eu encontrei por aí, achei no lixo, comprei usados. Mas hoje é um pouco diferente. Esse guarda-roupa que eu vou reformar no vídeo de hoje, já me acompanha há muito tempo. Eu comprei há mais de 10 anos, quando ainda morava com os meus pais. Por isso eu estou chamando o de Segunda Mão. Porque ele está vivendo aqui a segunda vida. Ele já foi montado uma vez, quando foi comprado lá na casa dos meus pais. Depois ele foi montado aqui, no nosso quarto, quando a gente não tinha outro guarda-roupa. E depois ele foi montado pela terceira vez, no quarto de hóspedes. Porque agora ele funciona para guardar algumas coisas da casa, que não tem muito bem o lugar, sabe? Mesmo quando eu vi esse guarda-roupa na loja e comprei, eu não gostei muito dessas portas em xadrez, sabe? Mas acontece que ele custava mais de R$ 2.000 e estava em promoção por R$ 600. Era um guarda-roupa super robusto, forte. Afinal de contas, a gente pode constatar isso agora, né? Foi montado e remontado três vezes e continua sólido. Então, um guarda-roupa super sólido, com um preço muito bom. Eu pensei aqui, pensei ali e disse, não, depois eu dou um jeito nesse visual. Só que o depois virou depois e depois e depois e só agora eu estou transformando o visual do guarda-roupa. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, é hora de colocar a mão na massa. Bom, eu comecei a transformação comprando o material, né? Eu encontrei pelo Google mesmo esse vinil adesivo que é branco, mas tem uma textura, um baixo relevo que imita os veios da madeira. Eu queria muito que tivesse uma textura, porque além de achar que o resultado final fica melhor, esse tipo de coisa ainda disfarça melhor qualquer tipo de imperfeição na aplicação. Eu nem conhecia a loja onde eu encontrei esse revestimento. Achei no Google mesmo, chama Savor Revestimentos e fica na Bahia, mas entrega para o Brasil todo. Com o material em mãos, eu fui limpar bem as portas onde seria aplicado o produto. E depois, obviamente, tirar as portas. Eu sei que essa parte de tirar parafuso por parafuso, tirar a porta, é um pouco chata, mas é bem importante para o resultado final. Aplicar o vinil adesivo numa porta que não foi retirada, ou seja, aplicar na vertical, é muito mais difícil do que aplicar nessa porta no chão mesmo, na horizontal. Tirada a porta, também tiro esse restinho de puxador, né? Um pedaço que sobrou. Aí vocês vão notar que a largura dessa folha equivale à largura de duas portas do meu guarda-roupa. Por isso, eu cortei no meio. Eu fiz esse corte longitudinal no meio, ou corte de comprido, né? Como a gente chama popularmente. A altura de cada porta aqui é mais ou menos 2,20, se eu não me engano. Então, eu cortei 2,30 de papel na altura. É muito importante deixar margens. E, nesse caso das margens, é legal você prestar atenção se você vai cobrir também as laterais das portas, ou apenas a frente. Eu cobri as laterais porque elas estavam meio antigas, desgastadas, em alguns pontos estavam com o revestimento antigo já saindo, até gerando um pozinho, então eu achei melhor pra durabilidade do serviço cobrir tudo. Mas se você tiver com guarda-roupa, onde as fitas ainda não descolaram, eu acho que rola você cobrir só a frente. Nesse caso, o trabalho fica até mais fácil e a durabilidade fica já garantida. Como vocês podem ver aí, eu já tinha algumas partes fofas nos cantos das portas. Por isso, eu passei uma lixa pra madeira pra tirar esse relevo e fazer com que não ficasse uma falha no fim, na colagem. Lixou, já sabe, né? Limpa de novo, mede direitinho as margens e vai aplicando papel de uma ponta à outra. Reparem aí que eu vou colando um pedaço e já limpando o próximo pedaço, porque qualquer cisquinho que ficar deixa um relevo. Com o mesmo paninho de limpeza, eu vou fazendo esse movimento pra cima e pra baixo. Isso aí é o ponto-chave do sucesso do resultado, porque se você não tiver paciência pra fazer isso pouco a pouco, realmente vão ficar bolhos. E aí a gente vai puxando o papel por baixo, centímetro a centímetro e ao mesmo tempo fazendo esse movimento com o paninho de limpeza. Tem gente que usa espátula pra esse processo, mas sendo honesta com vocês, eu acho que o paninho e a mão são muito mais eficientes, porque é muito mais fácil a gente sentir qualquer coisa errada. Reparem aí como eu vou puxando o papel por baixo e abrindo pra que o adesivo fique em contato com a porta. É dedinho por dedinho. Não puxe 20, 30 centímetros de uma vez, porque a chance de criar bolhas ou quaisquer outros defeitos é muito maior. A coisa mais importante pra ter um bom resultado, além de usar um bom produto, claro, é você ter paciência. Não tem como colar tudo em meia hora e dizer que tá pronto. Eu levei alguns dias pra concluir esse guarda-roupa. Se você tiver colado já um pedação e perceber que o vinil tá desalinhado com a porta, de maneira que alguma parte da porta não vai ficar coberta, você pode, com o maior cuidado do mundo, tirar a parte que já foi colada e repetir o processo. Vai dar um pouco mais de trabalho, porque você não tem mais o papel protetor embaixo. Mas é possível fazer e não vai dar problema, se você tomar todo cuidado do mundo. Muita gente aplica o vinil sobre uma superfície com sabão, né? Passa detergente com água pra que ele tenha uma mobilidade. Eu não gosto muito disso, porque além de prejudicar a aderência no futuro, pode também gerar bolhas, já que vai ter um líquido ali e ainda mais um produto que gera bolha, né? Feito pra gerar bolha. Então, eu prefiro evitar. Caso o excesso de papel embaixo do adesivo comece a atrapalhar você, pode rasgar o excedente sem problemas. Terminou de cobrir, aí você vai cortar esse retângulozinho aí nos cantos e colocar uma forcinha junto com o seu pano pra marcar as quinas. Você pode até fazer essa parte usando a espátula ou pode só passar a unha mesmo, porque já marca. As quinas bem marcadas, eu acho que são grande parte do resultado parecer bom. Aí vem uma hora decisiva. Você vira a porta, coloca essa parte que tem o vinil adesivo pra baixo e começa a puxar as bordas que você deixou, enquanto já corta com o estilete bem rente. Reparem aí que eu tô evitando que o estilete deslize muito, porque se ele desliza muito, eu não consigo fazer essa força que eu tô fazendo pra dentro pra aumentar a aderência. Eu puxo essa borda pra dentro e junto passo o estilete. E assim você vai até o fim, puxando e passando o estilete. E quando você terminar esse processo, você pode passar mais uma vez o pano e o dedo nas partes que ficaram um pouquinho fofas. Aí vem outro agente transformador do visual desse guarda-roupa, que são os novos puxadores. Esses puxadores eu achei um pouco caros pra comprar por aqui. Então eu comprei no ebay. Aqui eu tinha visto por uns 30 reais cada um, e no ebay eu comprei o kit com 10, e cada um saiu por uns 8 reais. Eles já vêm com os parafusinhos, tanto os maiores quanto os menores, a depender da espessura da porta onde vão ser aplicados. E é muito fácil de aplicar, né? Fiz um furinho no vinil com a chave estrela, exatamente onde ficava o antigo puxador. Porque isso é muito importante de dizer. Eu comprei o puxador exatamente do tamanho do anterior, porque assim eu aproveitei os furos que cada porta já tinha. E com os puxadores instalados é só recolocar todas as portas no lugar. E a transformação foi grande, não foi não? Espero que esse guarda-roupa vá durar em mais uns bons anos aqui no quarto de hóspedes, porque o bichinho tem aguentado muito bem o tempo. E a transformação foi grande. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa transformação e tenham se inspirado para fazer em casa também. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, porque isso me ajuda muito e ajuda a gente a não se perder de vista, né? Por falar nisso, me siga lá no Instagram. É ricota não derrete, tudo junto. Aí a gente já completa esse combo aí de manter contato. Um beijo para todo mundo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.